Caralho, a força é muito pesada Caio na lama no meio do nada Fumando verde, coisa legal e só Quero minha paz junto com meus pais Mas sei que não é possível Negócios e a concorrência Cozinho de vulcana, contando minha grana Não ligo pra brinco, não ligo pra fama Alçando a carteira, peste na carteira É tanto lobo que late na lua cheia Na lua cheia Fazendo dinheiro, não se preocupe com coisas banais Fazer dinheiro, prova pra mim que eu sou capaz Fazer dinheiro, não se preocupe com coisas banais Fazer dinheiro, prova pra mim que eu sou capaz Ruas de sangue, rime não sangue Preto rapidão, completa com o canque Pra colher tu plantas, minhas metas alcance Tô fora do alcance De fora do campo sou camisa 10 Sinto que me olham na cabeça aos pés Fora do campo sou camisa 10 Sinto que me olham na cabeça aos pés Quanto se esconde fit, importante Puga se baixa, elevando o ranking Hiroshima no tanque Abastece a gangue Não acontece aqui nois bilha memo Fugitessa beber no veneno Cê não presta já desde pequeno Me falaram sempre tô crescendo Lucro sobe igual maldade Buxo e churro engorda o bus Meu copo tem bala no times Nessa planta tem do bolo Quem não coube só riqueza Nunca vai ter o tesouro Quem se contenta com bronze Nunca vai conquistar anjo Moleque tá na bala correndo pra ter o do Botando bem mais com a cara pra poder virar o jogo Tô ligado nessa cena tem muitos que julgam pouco Que só ganha seu valor quando cê ganhar um truco É que nois é verdadeiro Reconhece quem não é Muitos paga de malandro Nós conhece quem é mané Postura do cantoneiro Não tenta testar minha fé Só na rima tem disputa Eu conquisto o que tu quer Cine, Cine, Cine só pra chegar Colamo no Afonso, Esquivalão Quem corre no tempo não pode esperar Deitado no beat, corre do cifrão Só gratidão por essa vivência É isso que importa ainda a inspiração A carteira e a experiência Vão desfrutar do milhão Quero money, 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 rima De pouco a pouco cresce a firma Consequência dos artistas Conquista com as batidas Aí se marca o tempo da vida Conta meus passos marcados no chão Não quero só batidas no ouvido Só gravi no coração Esses papéis Nunca me corrompeu De um tempo para cá Vi corromper vários dos meus Vários dos meus Vi o tempo passando Tão devagar, tão devagar Depois de um tempo Vi minha vida melhora, 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 melhora 2009 aprendi Nunca precisei mentir Bete acionou Falou que o destino era o Afonso Essa daqui eu fiz de free Falcon chegou de XT Tampando a placa no mófuso E vocês achando que a vida é lazer Olha, neguinho, cê tem que correr Fiz o dinheiro, o necessário Mas nunca foi o primordial Afasta os falso Mas me fez chegar no meu real Malandragem Cansamos de bater na trave Agora nós já vive a vontade Corpo tatuado Olha o naipe do mano Hoje em dia é com os kit mais chave Nós já sabe da sua procedência Das ideia que tem coerência Você corre atrás do seu sonho Vai ficar aplaudindo a sua concorrência Que eu sou favela mesmo Não preciso divulgar Minha voz rasga no beat Mais que o ronco de uma cara Eu sobrevivi Quando eu tentei me jogar Então era pra tá aqui Só Deus pode me julgar de robozão Pra mostrar pro mundo que eu venci Revolução É ver os menor fazendo um free Me dá emoção Lembrar do porque que eu estou aqui Não para não Nunca vou desistir Se inscrevaー Indo pra não Tchau 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 Tchau